Agora a gente desce para o litoral, vamos para a praia, vem para a praia, vem comigo, vem comigo, vamos para o litoral, olha a areia de matinhos, o marzão está bonito, nesta quarta-feira a gente vê lá o azul, poucas nuvens no céu, calor, muita gente curtindo a praia e curtindo a temporada, curtindo o verão, curtindo as férias. Ô Thaís Travensole, Thaís Travensole, a grande expectativa que nós estamos vivendo aqui é para a estreia da Arena Mundo Rick, né, Arena Sicredo Mundo Rick, porque é o seguinte, o tema desse ano é circo, nós vamos ter de tudo lá e a pergunta que eu faço para você, vai estrear quando e as pessoas que quiserem vão poder participar, vai poder ter aula de trapézia, essa coisarada toda, como é que vai ser isso Thaís? Ô Jasson, eu estou aqui para deixar vocês com vontade de conhecer a Arena Mundo Rick Sicredo, já estou na arquibancada, não vou revelar tudo para vocês, mas é daqui que será possível acompanhar 300 horas de atividades inspiradas na magia do circo. Fábio Pereira vai dar aqui um spoiler para vocês, já posso adiantar que tem muita cor, está lindo, você pode se proteger do sol e participar de várias atividades. Aula de trapézio que você falou, Jasson, ali na frente, Flavinho já está mostrando para a gente, você vai poder andar aqui no trapézio e ter aulas, tá, com o professor preparado, que é o coordenador, o Fernando, que vai estar com uma equipe aqui para atender você, para você saber como que é participar do trapézio. E aí tem outras atividades aqui na frente que eu não vou mostrar para vocês, claro, porque eu quero que você participe. A estreia, Jasson, você me perguntou, é amanhã, duas horas da tarde, o início da Arena Mundo Rick Sicredo, inspirada no tema do circo, por isso que tem toda essa decoração especial aqui. E aí tem palco, tem atividade para, estou vendo daqui, tá, para contar para vocês, porque eu não vou mostrar tudo, claro, o espaço é enorme, tem atividade de futebol, de tênis, de beat tênis, tem também cama elástica para as crianças. Aqui, ó, dá para mostrar um pouquinho já, ó, da cama elástica para a criançada, além de várias outras atividades que a gente vai contar para vocês. Tudo isso com essa vista aqui, já que o espaço da areia, né, da praia ficou maior, foi feita essa engorda nos últimos meses, então a vista é essa aqui, sensacional, Jasson. Ô, Thaís, a gente sempre soube que você é mão fechada, né, que você é econômica, não gosta de gastar muito, principalmente nas férias também é econômica. Olha, é, quero saber o seguinte, quanto que, não é não? Não é não? Quero saber o seguinte, o Balanço Geral deu uma missão para ela, né, quero saber quanto que você gastou para passar o dia você e o Flávio aí na praia. Ô, Jasson, você sabe que a gente se comportou muito bem? Eu vou te falar que até sobrou. Sabe quanto que sobrou? Vamos fazer assim, vamos assistir a reportagem? Porque o desafio era a gente passar o dia aqui com os 100 reais. Será que a gente conseguiu? Vamos fazer o seguinte, então? A reportagem está quase pronta. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e vai assistir essa reportagem. Mas sobrou um valor até para o sorvete. Deixa eu ver, quanto foi que você gastou, Thaís? Qual foi o valor que foi dado para você pela produção? 100 reais e eu tenho 15 anos sobrando ainda para o sorvete. E passou o dia? Fez milagre, hein? Fez milagre, os dois. Ela e o Flávio Pereira, que é o repórter cinematográfico. Claro, quero ver isso. Hein, doutor? Quero ver isso. Nós vamos querer saber desse milagre, então, daqui a pouquinho, tá bom? Como é que está o dia aí? Me conta do dia, da temperatura e o clima na praia agora para a gente fechar, Thaís. Está agradável, Jason. Está bem gostoso. E como a gente já está no espaço da Arena Mundo Rick, se crede, então tem aqui uma cobertura para a gente se proteger do sol. Um ventinho gostoso. A praia está cheia. A vista aqui, por conta até de ter feito o trabalho de engorda, a gente vê uma vista do mar sensacional. Agora há pouco eu olhei na temperatura, 27 graus, mas eu acredito que já subiu, tá? Está bem mais calor, está bem mais quente. Diferente daí, que eu sei que vocês estão com o dia nublado, está diferente aí, mas aqui está bom demais, Jason. Tá certo. Obrigado, Thaís Travessório. Sabe o que eu vou fazer no sábado lá na Arena Mundo Rick, doutora Márcia? O que você vai fazer? Vou pular na cama elástica. Opa! Que trapézio, que nada. Não, você vai para a cama elástica para fazer aquecimento para o trapézio, né? Estou sabendo. Tá bom, tá bom. Vem cá, vem comigo. Faz poucos...